Olá, gente, tudo bom? Hoje vocês estão em mais um programa Dicas da Cleo e hoje eu vim fazer uma coisa diferenciada que nenhum de vocês deve ter visto. Experimentando frutas. Mas Cleo, não era experimentando doces? É, só que aí eu vim trazer mais saudável e aí virou fruta. Então, vamos lá começar. E eu tô aqui na TVI. E se você não tiver TVI, assiste pelo YouTube, que é TVI Itabuna Cleo Almeida. Então, vamos lá começar. Temos a manga, gente, que eu já provei. Temos também, temos, temos, o próximo é a banana e a maçã. Temos o mamão, o morango e a uva e o melão. Então, agora vamos jogar. A manga, ela é muito linda. Ela é tipo arco-íris. Ela é, ela é verde, laranja e amarelo. Então, vamos lá provar? Eu já provei e eu gosto dela. De cor pra ela, eu dou 9,5. Por quê? Porque ela não tem cor definitiva. O que é cor definitiva? É uma cor pra ela. Tipo o morango, que é só o vermelho. Entendeu? E de comida, eu dou 9,5. Por quê? Porque ela tem fiato. Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Então, vamos aqui para a próxima frutinha. O melão. O melão é esse branquinho. Um melão. Eu dou 10. 10 de cor e 10 de comida. De gosto. Só que eu dou 10. Só que eu dou 9,5. Por quê? Por quê? Às vezes o melão vem salgado. Salgado não, mas azedo. E às vezes ele vem mais doce. Então, eu prefiro doce. Então, vamos para o morango. O morango é esse lindo aqui que dá pra comer com leite condensado e com Nutella. Então, vamos lá provar. Muito bom. Gente, eu juro pra vocês. A cor do morango é linda, ó. É um vermelho. E de cor eu dou 10. E de sabor eu dou 10. Só que às vezes ele tá azedo, mas isso é quase nunca. Aí tem a uva aqui. Eu dou 10 de cor, porque é da roxa. Minha cor preferida. Eu mudei, né? Muito boa. E ela, gente, existe com caroço, sem caroço, verde ou roxo. Aqui tem a que é roxa, mas ó, vou pegar uma que ela é verde e roxa. Mas tem só verde. Tem outra aqui. Então, tá. Vamos pro mamão, que eu confesso que eu não gosto muito. Eu só com a aveia. Eu não sou pessoa de dar nota baixa, porque eu não tiro. Então, 8,5 pra ele. E a textura dele é mais uma papinha, assim. E a cor dele eu dou 10, que é o laranja. Então, vamos pra banana. A banana, ela... Eu vou pra maçã, na verdade. A maçã de cor, eu dou 9,5, porque ela também não é cor definitiva. O que é a cor definitiva? É... Não é só de uma cor, é de duas cores. Então, ó. Dá pra parecer que é vermelha, mas não. Ela é um pouco verde aqui. Então, vamos lá. 9,5. Por que 9,5? Ela tem casca. E sem casca também, eu acho que ela... Eu não sei explicar. Vamos pra banana. Muita... Muita gente não. Minha colega tem a luz de a banana. Mas a banana é uma fruta muito saborosa. E Cleo, por que a fruta é tão importante assim? Porque a fruta tem fibras, vitaminas, essas coisas. Tipo a laranja. A laranja tem vitamina C. Começa com Cleo. Não é. Só não vou comer ela toda, só vou comer um pedaço. E minha fruta preferida é... Melancia! De cor é 8,5. Porque ela também não é a cor definitiva. Porque ela é aqui preta e aí depois é branquinha. E gente, pra essas frutas estarem boas, você tem que pegar uma fruta madura. Tipo a manga, ela quase nunca fica madura. Você tem que... Ela vem verde e a gente tem que esperar ficar amarela. Ou então, contrário. Ou então você já compra amarela. Ou então é amarela e vai pro verde, porque ela fica podre. E você sempre tem que lavar. A banana você não tem que lavar. Porque ela tem uma casa que depois é a outra. E eu esqueci de falar o gosto da banana. 10. É muito gostosa. Muito gostosa. Muito, muito, muito. Então agora, gente. Eu já ia falando. Então agora, meninas. Vamos pra segunda etapa. Então, a gente vai escolher as frutas. Então, gente. Agora eu fecho aqui falando. Você tem que comer fruta. Não gosta? Pede pra mamãe ou papai diferenciar. Eu só trouxe algumas. Mas tem o kiwi, a laranja, a tangerina. Ou mexerica. A melancia, a ameixa. Eu amo ameixa. Então, só o comercial. Tinta. Voltamos com o programa Dicas da Cleo aqui na TV. E agora eu vou passar pra minha colega. Cleo News. Oi, Cleo. Tudo bem? Hoje a gente vai dar notícia de filmes. Como assim filmes? Vocês sabiam que vai lançar o Toys 4 e o Pets 2? Ai, eu tô muito ansiosa. Os meus preferidos são a de S e o coelho. Mas eu chorei no filme. Por quê? Porque eu tive pena no 3. Porque eu tive pena no ursinho. Porque ele não tinha recebido amor nem carinho. Então, agora eu vou passar pra você, Cleo. Então, agora voltamos mesmo com o nosso programa. E agora eu prometi nos jogos e brincadeiras. Então, eu vim trazer uma novelinha de LOL. Se vocês quiserem mais, comenta aí embaixo se for pelo YouTube. Então, tá. Eu vou apresentar. Essa daqui é a Zoe. Oi, Laura. Essas daqui são... Tirei repetida, mas são gêmeas. Gêmeas. Que essa daqui é a Catarine. Essa é a Camila. Quase a mesma quantidade de letra. Nem sei. Ah, ela tem duas a mais. A Catarine. Essa daqui é a Alice. Essa daqui não tem nome. Então, vocês vão escolher o nome. Mas eu amo ela. Eu ganhei de aniversário da Mami. Ela é Under Wraps. Tem essa bola. Duas bolas. Por que duas bolas? Que são das Babies. Das Sirius, ó. Que essa daqui é a Lara. E essa daqui é a Manu. Em homenagem a minha bebê. Ele foi embora. Aí aqui fica os acessórios. Os chapéus e as bolsas. Aí aqui fica a coisa pequena. Que eu não vou abrir. Porque eu tenho medo de sair tudo assim. Aí aqui tem as instruções e os guias. A lupinha da Under Wraps. Eu vou descobrir tudo. Gente, ó. Eu vou botar em vocês. Mas não tá dando. Mas, ó. No manual dela. Eu vou botar aqui. Se você olhar, aqui tá rosa. Mas aí quando você põe aqui, fica amarelo. Não dá pra ver. Aí tem essas pizzas que vem com minhas Lows. Que eu sou. Eu vou botar aqui. Que é a pizza mesmo. Aí tem isso daqui que veio com essa Lows. Que ela é uma Lows Detetive. E esse carrinho do Shopping. Então, gente. Eu vou guardar aqui. Pra gente ter um lugar assim. Pra brincar maior. Eu não vou pegar nenhum acessório. Nem nada. Porque eu acho que não vamos precisar. Porque eu prefiro brincar assim. Aí vai ser. E a aventura de hoje vai ser. O semisso das bebês. Era uma vez em uma cidade divertida. Tinha duas irmãs. E eram muito felizes. E tinham a irmãzinha bebê. E era a mesma coisa com essa família aqui. E ela ficou com inveja. E kids também. E aí. O que aconteceu? E aí ela pediu pra dormir na casa. delas. Porque era uma casa. Que tinha uma parede assim. E quando elas queriam ficar junto com a bebê. Ela pediu pra dormir na casa delas. E roubou as irmãs. E aí pegou o bracelete mágico. E fugiu. E aí foram divididas em dois países. Na Europa. Portugal e Paris. Aí. Dividiram em duas. Mas vocês vão entender o decorrer desse story. Então chega de novo lá. E vamos começar. Ai. Irmã. Que dia lindo hoje. Eu também achei. Que tal a gente chamar as meninas do lado. Pra dormir aí. Pode ser. Vamos ali. Vem manuzinha. Tá legal. Oi meninas. Oi Cami. Cadê a Cacau? Tá aqui. Cacau. Cacau. Oi. Então. O que vocês acham da gente fazer uma faixa de pijama? Pode ser. Ah. Nossa. Meu bebê pai. Ah. Tá. Pode ser. Então. É. Eu pensei na gente chamar a nossa amiga. Sabe. Eu acho que ela é muito invejosa. Então é melhor não. Sério. Mas eu confio tanto nela. Eu vou confiar quanto você confia. Então tá. Vamos. Vamos preparar. Aqui nossa cama. Ficar bem quentinho. Aí a gente chama ela. Então galera. Vocês estão vendo como tá legal. Se não dá tempo tudo hoje. Ainda vai ter mais. Então galera. Agora. Ai. Vamos. Vamos. Corre. 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 Vai. Ela escondeu as bebês atrás da ticera bola mágica. E aí as irmãs não percebiam. E se dividiram em equis. A Catarina e a Zoe. A Alice e a Camila. Então como elas iam para Portugal e lá era mais frio. Elas pegaram duas pizzas. E elas foram para Paris que era mais frio. Mas também pegaram duas pizzas. Tá. Elas dividiram em Paris e em Portugal. Tinha essas duas pizzas. Ai. Vamos. Vamos. Será que a gente leva o carro? Pode ser. Chegaram no motel com um pozinho mágico. Tá. Tá. Amiga. Chegou. Sim. E vocês também. Tá. Agora aqui tá de noite. Aqui tá de dia. Então vamos procurar. Então vamos procurar. Pistas. Pode ser. Tá. Então vamos lá. Nossa. Olha o que eu achei. Essa pista é super legal. Vou ligar pra elas. Alô irmão. A gente achou uma pista muito legal. A gente também. Vamos encontrar. Chegamos. Gente. A gente não achou elas. Mas se a gente perceber. Frio. Mais quente. É igual elas. Então elas acharam viver felizes para sempre. Solta o comercial da próxima bagunça. Voltamos novamente. E agora eu vim falar sobre youtubers. Todo mundo gosta. O meu canal é o Cleo Almeida. E eu sou uma youtuber. E agora eu vim dar dicas dos youtubers que eu mais gosto. E se você tá procurando que tipo de coisa. Eu vou dar dicas de onde você acha. Então tá. Os youtubers que eu mais gosto. Eu sou eu. Não é youtuber. É novela. Que é As Aventuras Pariana. Gosto do canal da TVI. Do Planeta das Gênias. Bel para a Menina. Sofia Surlani. Mundo da Vivi. Fabiana Landim. Anse. Livre pra Ser. É. Mundo da Menina. Esses 10. Lucas Neto. E ainda gosto desses outros. Então. Se você já é um pouco menor. Você deve gostar do Lucas Neto. Tô dando um exemplo, tá? Porque o Lucas Neto. Ele faz várias historinhas. Novelinhas. E essas coisas. Se você já for um pouco maior. Um pouco. Você vai pro Bel para Meninas. Por quê? O Bel para Meninas. Tem a Nina. E a Bel. A Bel é grande. A Nina é pequena. Então dá para as duas idades. Também tem novelinha. O Planeta das Gêmeas. São duas gêmeas. Que eu amo. Elas tem um irmãozinho. Que ainda vai nascer. Que é o Theo. Elas já fizeram um vídeo de suspense. Como assim Cleo? Assim. Tava em um porão. Na casa nova delas. E aí tinha uma passagem secreta. E adivinha o que? Era uma caixa de elevador. Olha que legal. Também gente. Eu gosto muito do meu canal. Porque lá eu falo sobre muitos assuntos. Que tipo de assunto Cleo? Eu falo sobre brinquedos. Já fui no parque aquático. Vocês acreditam que eu subi um escorrega desse tamanho assim? Foi muito legal. Não é que o parque? Já teve sorteio com meu príncipe. Meu gumbu. Fida linda. Prometo de dedinho que vou trazer ele para vocês aqui. Ele é muito, muito fofo. Eu já fiz vídeo no shopping. Abri em Dona da Rap. Se vocês precisam ir lá ver. E eu tenho página no Instagram. Que é vlog da Cleo. Continuando. Se você quer uma coisa mais interessada. Você tem que ir no Lucas Neto. Porque ele é mais assim. Se você tem uma irmã gêmea e não se entende com ela. Na bem não se entende. Mas quer brincadeiras mais legais. Para vocês começarem a concordar. Vão no Planeta da Gêmea. Se você tiver com ciúmes. E você tiver um irmão menor. Assiste o Bell para Meninas. Porque lá ela fez uma novelinha de ciúmes. E explicou tudo. Se seu irmão tem um filho menor. Você tem que entender. Porque a sua mãe gosta de você e dele. Só que ela tem que dar mais atenção. Porque ele é menor. E precisa de mais ajuda. Não é porque ela gosta mais. Ou gosta menos. Entenderam? Também gente. Tem o mundo da Vivi. Que ela mora nos Estados Unidos. E ela fala sobre slime. 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 Homem slime. Gente. Vocês sabiam. Que tem uma menina. Aqui na minha. Jalparone. Jalparone. Do canal Lucas Neto. Que ela participa. E vocês sabiam. Que todo mundo da minha sala. Fala que eu pareço com ela. Vocês acham. Vou deixar uma foto dela. Em algum canto da tela. Mas eu acho que eu não pareço tanto. Só o cabelo mesmo. E gente. Eu gosto muito. 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 Do Felipe Neto. Que é irmão do Lucas Neto. Mas eu não gosto só do Felipe Neto. Eu gosto do irmão Neto. Porque lá já teve o desafio da LOL. Sabe o que é LOL? Aquele brinquedo que eu tava brincando no bloco anterior. É muito legal. Juro de dadinho. Ela é uma boneca colecionável. Que tem sete camadas. E eles fizeram. Quem abre mais rápido. Vocês sabem quem foi. Quem ganhou foi. Começa com um L. Segunda letra é um. Terceira letra é C. Quarta letra é A. E depois tem um L. Lucas. Eu tava torcendo pra ele. O Lucas Neto. Ele é mais infantil assim. Assim mesmo. Normal. A Fabi Landin começou a morar nos Estados Unidos faz pouco tempo. E ela fez um desafio com a Maria Beari. Maria Beari. Que ela tava no Brasil. E ela tava nos Estados Unidos. E a Maria no Brasil. Sete mil quilômetros. Vocês acreditam? E aí elas fizeram um slide nos Estados Unidos versus Brasil. Ficou muito legal. E aí no canal da Maria tem um momento de atacar. Que ela fez uma trollagem. Ou traz alguma coisa do bem. Nesse vídeo. Ela deu um pote de Nutella. Mas eu queria tá na hora. E pareceu real. Por quê? A Fabi e a Maria tinham as mesmas coisas. E aí elas passaram pela tela. Só que não passaram. Fingiram que passaram. Legal né? Então fiquem com o papai do céu. Beijinho, beijinho. Tchau. Tchau.